Música Salve salve nação super sônica, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do Legendário Super Sonic Hero E hoje nós vamos jogar Charlie Blast Territory Um clássico meio esquecido do Nintendo 64, onde a sua missão é resolver quebra-cabeças para tentar estourar todos os dinamites Seguinte, aperta o B Para acionar o dinamite vermelho E explodir a ilha Beleza, conseguimos fazer a primeira E agora as fases vão começar a ficar um pouquinho complicadas Seguinte Na plataforma, a sua missão você tem que acionar essa aqui Três Dois E vai fugindo Ok, beleza Passamos mais uma fase E agora você tem que fazer mais uma missão aqui É um pouquinho difícil Aí você vai ter Várias agulhinhas aqui Que vão prejudicar Oh, meu Meu Deus do céu Aí começou a ficar difícil Ou Filha da Filha da Filha da mãe Filha da mãe Quem mandou soltar É só você acertar aqui Acionar o dinamite vermelho E a explosão está feita, ok? Próxima fase Agora vai ficar um pouquinho mais complicado Ok Ok Ah, meu Deus do céu Vou ter que reiniciar Essa fase aqui Aperta o A para pular Pula Pula Aperta o A para pular Ok Aperta o A para pular Ah, meu filha da mãe Tomar banho Bom, aí você tem Que acionar aqui E agora Corra 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 Que vai explodir Atenção Aê, beleza Próxima fase Vamos lá Danger Pass Estamos na fase número 5 São vários enigmas E aí a missão Começa a ficar um pouquinho mais complicado Ixi Ixi Ah, filha da mãe Fracasso total Try again Vamos tentar de novo aí É o primeiro erro Primeiro erro nesse jogo Ah, meu Deus do céu Não vai esquecer que Beleza Não acione o pavio antes da hora O pavio se aciona com o botão B Ok Mais um pouquinho aí E o pavio Ok Aí você vai Acionar o pavio com B Mas você tem que avançar Até aqui E agora Cebo nas canelas Beleza Beleza Mais uma fase concluída Ok Próxima fase Switchback É uma fase Um pouquinho difícil Olha só Difícil pra caraca Então Aperto o A Pra pular Olha o Fira Olha o meu Vou ter que fazer o restart aqui Porque eu Coloquei no lugar errado Aqui ó Aqui ó A gente só colocou um pouquinho de tensão pra complicar Porque É uma fase um pouquinho difícil E vai lembrando que você Não tem opção de Aqui ó Nós vamos colocar Esse TNT aqui Aqui ó Aqui ó Ah meu Deus Ah meu Deus do céu Vou ter que arrestar de novo Ok Switchback Muito bem Aí você vai fazer o seguinte Primeiro Ah meu Deus do céu Fui picado Seguinte Aperta o A E agora Você vai fazer o mesmo com o outro Aí você vai fazer o seguinte Ah meu Meu Deus do céu Tomei tanto Ah Aí Tem que esperar a hora certa Pra Ao Ele Meu Deus do céu Esse tem sensor de presença Meu Deus do céu Filha mãe Olha aí Olha aí Tem que esperar a hora certa Ah meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá fazendo mais difícil Que isso tem Ae Agora foi É só acender o pavio E correr Um abraço Beleza Agora o level 7 É o getter TNT E agora essa fase é mais Um pouquinho mais complicada Por que Você vai ter que mover Alguma barrinha de TNT Por aí Ó o meu Ó o meu Vamos acionar esse pavio Pra ver o que vai acontecer Preparem Não vai explodir tudo Não explodiu tudo Ok Vou tentar mais uma vez É um pouquinho mais difícil Olha aí Vamos ver Olha só Vamos ver o que vai acontecer Você tem que levar Ah o meu Fui picado Ah meu Filha da mãe Agulhas bestas Ok Agora Você tem que resolver Esse enigma Aqui ó Porque Você tem que trazer Algumas Lacas de TNT Eu acho que não vai dar certo Se eu apertar isso aqui O pavio Vai explodir todinho Não vai dar certo Ou E o coitado Foi pro espaço ideal Não foi dessa vez Seguinte É a última tentativa Que eu faço Nesse level 7 Seguinte Aperto o A Ok Ok Vai movendo aí Pra você ter uma visão De câmera perfeita Ou Filha Raios tríplicos Oh Raio Límpido Aí o que vai fazer Complicou Vamos ver Vamos ver o que vai Ah meu Deus Ah meu Deus Ah meu Deus Ah meu Deus Vou ter que iniciar Vou ter que iniciar Ok Agora é a última chance Pra tentar Fazer esse nível aqui Porque O YouTube Não liberou Vídeos acima de 15 minutos Pra esse canal Seguinte Seguinte É o Getter TNT É o Getter TNT Bom Se não tiver Você tem que juntar Todos os TNTs Pra fazer Uma mega explosão Será que eu consegui? 3 2 Merda Faltou uma Em Bom Eu acho que Não vou conseguir Fazer essa base De jeito nenhum Bom Eu acho que Eu vou ficar por aqui Vamos ficando por aqui E se você gostou Do vídeo Dê um joinha Acesse o Legendário SuperSumo Que virou 21 do blogspot.com E se esse é o seu primeiro vídeo Que você está vendo Seja muito bem-vindo Clique em se inscrever Pra você receber as atualizações Do LSH Ficamos por aqui Um grande abraço Até o próximo Valeu Porque eu fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho